Hoje os drags vai de cruco, trouxe dois, um pro peito e um pro cuco Cota e são, fez a variação, hoje os moleque foga com os pano maroto Traz a rola, engarro, traz a jogo, pega os kit puro e valioso É que os drags hoje vivem tranquilo até meu crocote luta e cantou de novo Eu saco uma polo do jogo, braço lacradão de tatu, tomo a breque Ela me mama dentro da revoco, pede pra tirar foto com a Juliette Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo Que sofrimento vira alegria, camina a responsa familiar no peito A família tá bem, eu tô firmão, humildade é recente, eu pé no chão Deus abençoa quem vai no call e hoje eu vejo pessoas que não fui vão Onde eu passo, uma quebrada, multistrada, arenado, malombado, deixa a placa O bico sujo nunca vai entender nada, conta do dinheiro que ganha na madrugada Gasta do dinheiro no mesmo lugar que ganha, deixa a camarote e faz 10 mil numa noitada E banca eu voando, a convite se cumprirando Então, se adianta, baixa a cota, sai da bota, segue a roda, te esposa É foda, turão, preto, raro, breque, com um dia de glória Eu saco uma polo da Diogo, corpo lacrado, aonde tá tudo tomou o breque Ela me mama, tem que dar reforço, pede pra tirar foto com a Juliana Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui o redor já não é mais o mesmo O sofrimento vira alegria, chama é a responsa familiar no peito Hoje os drag vai de cruco Trouxe dois, um pro peito e um pro cuco Cota só fez a variação, hoje os moleque foga com os pano maroto Traz a rolanga ou traz a Diogo Pega o skit puro e balioso É que os drag hoje vive tranquila, até meu croco continua e descansou de novo Eu saco uma polo do Diogo, braço lacradão de tatu, tomou o breque Ela me mama dentro da reforço, pede pra tirar foto com a Juliette Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo O sofrimento vira alegria, chama é a responsa familiar no peito E se a família tá bem, eu tô firmão Humildade é essência, o pé no chão Deus abençoa quem vai no corre Hoje eu vejo que fez hoje não foi bom Hoje eu passo, tá quebrado Multistrado, arenado, alombado Deixa a placa Comigo o sujo nunca vai entender nada Conta do dinheiro que ganha na madrugada Gasta do dinheiro no mesmo lugar que ganha Fecha camarote, faz dez mil numa noitada E pra carê voar na convite se cumprir Então, se adianta, faz sua cota Sai da bota, segue a roda Disposta Roda, turão, preto, raro, black com dia de glória Eu saco uma polo da Diogo Corpo lacradão de tatu, tomou o breque Ela me mama dentro da reforço, pede pra tirar foto com a Juliette Não sei se foi a coisa que mudou, mas aqui ao redor já não é mais o mesmo O sofrimento vira alegria, chama é a responsa familiar no peito Tu, 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 tu Obrigado.